Desse corno vim pra aqui, muito corno, viu? Você é muito é gado, seu corno. Pra mim você se arrombou. Arrombado. Vem, corno. Vem, filho de rapariga, pra cá, corno. Vai te lascar, filha da puta. Como é que esse caba safado, acordar o caba, não olha essa porra de uma pergunta dessa. Ó, agora eu deixei de estar jantando, mas escuta uma porra dessa. Que rapariguinha saiu em futuro da perna? É. Tudo só corno. Esse pitbull é bravo. Será que rola de se dar bem com ele? Quem sabe o que pode acontecer, né? Olha o jeito desse pitbull, tem cara de confusão. Mas será que é de paz ou de guerra? Esse pitbull tá com uma vibe de encrenca. Será que dá pra manter a paz com ele? Com essa atitude de pitbull brabo, a convivência pode ser tranquila ou cheia de perrengues. Parece que esse pitbull é osso duro de roer. Mas será que dá pra tirar um lazer com ele? Esse pitbull tem um jeito. É.